Fala galera ousada! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é Elton Ferrer falando, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série Sertanejo na Prática Ainda em clima de festa junina, aqui as bandeirinhas, tá vendo? A gente tá ainda curtindo aí o finalzinho de julho, entrando em julho na verdade, né? Primeiro dia aí de julho e tem festa julina em julho, então vale ainda a pena comemorar, certo? E hoje o Sertanejo na Prática, ele não tá tão na prática assim, porém, essa aula de hoje é de extrema importância pra você que curte dançar Que tem vontade de aprender, se você não sabe absolutamente nada, porque temos algumas novidades aqui pra trazer E pra começar, claro, antes da gente dar o conteúdo, vai se inscrevendo no canal, vai curtindo o vídeo aqui pra mais pessoas saberem dessas novidades Saberem dessas informações aqui, pra quando você poder sair pro lugar, pra poder socializar, poder socializar com mais facilidade Porque terão mais pessoas aprendendo a dançar, dessa maneira você vai ter mais facilidade pra puxar alguém pra dançar Ou então alguém te puxar pra dançar E se você, ainda do tipo de pessoa que se esconde na hora que prefere ficar num cantinho pra ninguém te convidar pra dançar Pelo amor de Deus, é na hora de mudar, né? Vamos socializar, vamos puxar a galera pra se divertir, conhecer gente nova é muito importante Até pro relacionamento, assim, pra qualidade dos relacionamentos, é legal E se você tem parceiro ou parceira aí, se você tem namorado, namorada, casado e tal Pô, é uma ótima oportunidade de vocês, de repente, daquele toque diferenciado no casamento aí Então, não se esqueça disso, hein? Então, começa curtindo aí, se inscrevendo no canal pra cada vez mais conteúdos tops E hoje, a gente vai trazer aqui, eu vou trazer pra você, uma novidade, que é o seguinte Você deve ter visto aí, se você gosta de Sertanejo, deve ter visto que o Gustavo Lima lançou algumas músicas novas, né? Eu até pensei, será que eu faço vídeo falando sobre isso ou não? Fiquei pensando, porque ele lançou faz umas duas semanas, né? Eu falei, pô, será que vale a pena eu falar sobre isso e tal? Mas eu decidi que sim, é importante a gente falar sobre isso, sabe por quê? Por quê? Porque este novo EP do Gustavo Lima pode impactar diretamente na sua forma de dançar Nos lugares que você vai frequentar, tudo isso acaba impactando E eu vou falar o porquê Bom, vamos lá, por que eu tô falando desse novo EP, né? Tem vários cantores lançando novos EPs aí e tal Mas eu decidi falar do Gustavo Lima neste momento O que é, pra quem não sabe, o que é EP? Antigamente o pessoal lançava os CDs diretos, né? Com todas as faixas musicais, com 20 músicas, 15 músicas e tal E agora o pessoal tem um jeito diferente de lançar as músicas Eles não lançam o CD completo de uma vez Eles lançam agora EPs O que é EP? São uma quantidade reduzida de músicas, na verdade Então, tipo, antigamente era 20 músicas de uma vez O EP agora são só 5 músicas Então 5, 6, dependendo do EP Geralmente são 6 E aí eles selecionam essas 6 músicas e lançam no mercado Depois de um tempo eles lançam mais 6 músicas Mais 5, mais 7 E aí vai Então isso tá bem na moda ultimamente, nos últimos anos E recentemente o Gustavo Lima lançou esse EP faz duas semanas Hoje é dia 1º de julho, que você tá vendo esse vídeo aqui Quer dizer, pode ser que você esteja vendo mais pra frente Mas eu estou subindo dia 1º de julho E ele lançou mais duas semanas atrás Com uma levada diferente do Gustavo Lima E isso impacta diretamente na forma que você dança Eu escolhi falar do EP do Gustavo Lima Por quê? Porque atualmente, como cantor, ele é o maior cantor do Brasil Falando artisticamente Como pessoa tem muita coisa que ele faz que eu não concordo Eu não... Eu como pessoa assim, eu achava ele... Sei lá, eu acho... Antigamente eu tinha uma visão mais legal dele Hoje eu não tenho tanto assim como pessoa Mas como artista a gente tem que convenhamos Que ele é líder Ele é o cara que mais vende ainda... Mas tem downloads aí no Spotify Claro, ele divide ali com a Anitta Dependendo com a Ludmilla Mas ele, nos últimos anos Nacionalmente falando Ele é o cantor que está à frente assim do mercado no geral mesmo E ele vem liderando, vem trazendo tendências Inclusive, a bachata sertaneja, na verdade A bachata que era um estilo latino Ele trouxe para o sertanejo E meio que transformou essa nova ramificação Da bachata sertaneja Que não existia Até tiveram outros empresários Outros cantores que tentaram trazer para o Brasil Em 2015, 2016 E não tiveram o sucesso que o Gustavo Lima teve Então o Gustavo Lima popularizou essa nova ramificação Essa nova vertente dentro do sertanejo E o que acontece? Nesses últimos anos Acaba... O artista, para ele continuar no auge Ele precisa sempre se atualizar Ele precisa inovar Criar novas tendências E recentemente, até o Gustavo Lima Ele deu uma entrevista para o Léo Dias No canal do Léo Dias no YouTube Falando um pouco como é que funciona o mercado Como que ele trabalha e tal E o Gustavo Lima, um dos motivos pelo qual ele está na tendência Está na frente dos outros É que ele é um artista independente Então, enquanto tem outros artistas Você deve ter visto muito isso recentemente A Pisadinha, por exemplo A Pisadinha, o Piseiro, ele está bombando em todo o Brasil E quase todo artista está querendo lançar uma música de Piseiro E aí essas gravadoras, o que elas fazem? Às vezes tem cinco, seis artistas Elas pegam mais ou menos a mesma levada Mais ou menos o mesmo arranjo E jogam para todo mundo Até porque essas empresas São empresas que fabricam Entre aspas Músicas para o mercado Então eles precisam criar cada vez mais música Produção, produção, produção Então, às vezes Por falta até de tempo E por eles terem vários artistas Eles precisam produzir o máximo disso E infelizmente até para o mercado Acaba criando mais ou menos às vezes A mesma levada Então você pode perceber Que, por exemplo, quem está tocando Piseiro Pisadinha Está sendo até pior que isso Porque uma agência está copiando meio que a outra Então as levadas estão ficando muito parecidas E qual o problema disso? O bom é que, claro Acaba levantando o Piseiro A Pisadinha que acabou explodindo no Brasil inteiro Só que por um outro lado Acaba virando uma coisa meio que enjoativa Toda hora eu escuto a mesma levada A mesma batida A mesma batida Então eu falo Pô, tudo na hora É isso, é isso de novo É isso de novo Então acaba meio que ficando naquela mesmice E ao longo do tempo A gente sente no mercado Que acaba diminuindo E isso impacta diretamente nos lugares que se frequenta Então, por exemplo Atualmente Se você for em qualquer festa de aniversário Se você se juntar aí com a sua família Ainda toca muito Piseiro Pisadinha O Barões da Pisadinha Se você pegar algum cantor aí sertanejo Tem os cantores sertanejos Eles estão fazendo parcerias com cantores de forró Ou eles estão produzindo a própria música de Pisadinha deles Então ainda está muito no auge Só que o Gustavo Lima, no caso Ele, como eu falei Como artista Ele é diferenciado Então ele já está olhando lá na frente do mercado E o que acontece? Ele já está percebendo que a Pisadinha Daqui a um tempo Vai começar a dar uma queda Por conta de se tornar enjoativo Muita gente já está enjoando da Pisadinha Mas ao longo do tempo Isso aí vai aumentar Esse enjoo, na verdade Vai aumentar E a quantidade de pessoas escutando a Pisadinha Vai dar uma pequena diminuída Até estabilizar mais ou menos ali No número de pessoas Ficar não tão no auge Mas ficar naquele número Como podemos falar? Estabilizado Assim, estagnado Entende? Então ele já está preocupado com isso E aí No novo EP dele A gente pode sentir um pouco Dessa levada O pessoal Ele falou que ia lançar um novo EP Inclusive na época da entrevista do Dias Ele não tinha lançado ainda Ele falou Está vindo um álbum novo Está vindo umas novidades e tal E eu falei assim Pô, vou ficar de olho Nesse novo EP que ele vai trazer E aí Esse novo EP Inclusive uma das músicas Se chama Ficha Limpa E ele tem uma levada realmente diferente Não é piseiro Não é bachata Ele trouxe Deu uma outra inovada Não é piseiro Que está na boda Que está todo mundo fazendo Ele não quis ir nessa onda do mercado E ele trouxe uma outra levada Um pouco diferente Ele meio que misturou O forró Já que o Nordeste está muito em alta A gente vê que as músicas nordestinas Está em alta para caramba O piseiro, como eu falei Vem bombando ao longo do tempo Desde o começo da pandemia para cá Vem arrebentando tudo Então ele trouxe um pouco Dessa levada do forró Então até para agradar um pouco O pessoal do Nordeste E um pouco com a mistura De um modão sertanejo Então lembra que Principalmente se você é do método bailanejo Não sei se você é aluno ou não é Mas a gente fala um pouco Do sertanejo Guarânia E essa levada que o Gustavo Lima trouxe Pode ser uma nova tendência Uma nova ramificação Inclusive no seu jeito de dançar Nos lugares Por que? Como eu falei Ele está misturando o forró Com o modão E para quem sabe Para quem é do método bailanejo Do nosso curso Sabe que o modão Ele é mais dançado de um jeito Que a gente chama De estilo Guarânia Que é um jeito de se dançar O sertanejo mais modão Geralmente E ele fazendo essa mistura Pode ser Dependendo de como o mercado Como as pessoas Gostarem da música Como elas aceitarem a música Podemos ter uma nova ramificação Dentro do sertanejo Mais uma Porque o sertanejo lá atrás Ele surgiu com caipira Depois ele veio modão Depois ele veio romântico Depois surgiu a era Do universitário Que veio Vaneira Que é o vaneirão Veio recentemente A bachata Veio a levada pop rock Veio a levada mais Sofrência Vem várias e várias levadas E pode estar surgindo Uma nova ramificação Vou até mostrar Um trechinho da música Aqui ó Para você Eu não vou colocar Um trecho muito grande Por conta de direitos autorais As redes sociais aí Acabam Não deixando Olha só o trechinho Olha a levada dessa música Como é que ficou Percebe? É uma levada Se você quiser aí Vai dar uma olhada No canal do Gustavo Lima lá O nome Ficha Limpa O nome dessa música E ele tem essa levada Realmente um pouco diferente Uma levada Que mistura realmente Esse forró Não forró Pisadinha Que está na moda agora Mas o forró De alguns anos atrás Tipo de calcinha preta Garota safada Né Essa Mas essa mistura Na verdade Que está tendo Do forró De antigo Com o modão Também Que é uma levada Mais antiga Né Que então Essa mistura Pode ser Que se torne Uma nova ramificação Do sertanejo E aí você que dança Você que já Como você acompanha O nosso canal aqui A gente sabe Você já deve ter ouvido falar Que a gente já ensinou Com as movimentações De bachata Já ensinamos Mais a levada Pop rock Mais a vaneira Que a vaneira Inclusive parece muito forró E pode ser que surja Uma nova ramificação Então você tem que estar atento Porque Na hora que você Estiver numa festa Ali com a sua família Com seus amigos E tocar um jeito Essa música Diferente Né Essa levada diferente O que acontece Com as pessoas Elas não são tão ligadas Assim No mercado da música Muitas vezes Elas só escutam Mas não entendem tanto Pode ser que De repente Na hora de curtir De dançar Elas ficam até Meio sem jeito Tipo Como é que se dança isso? Tem uma levada Um pouco diferente E tal E aí você Sabendo Como se dança Você vai acabar Liderando Até os seus amigos Liderando o ambiente Por você saber O jeito de se dançar isso Então Essa levada Pode criar uma nova tendência E o Claro O Gustavo Lima Não lançou só essa música Ele lançou outras músicas também Mas todas essas músicas Do EP É na levada do forró Então Do forró com o modão Então Olha só que coisa diferente Que coisa bacana E que ele pode liderar o mercado Assim como ele liderou Na hora que ele trouxe a bachata Ele trouxe a bachata Deu aquela inovada Muita gente começou a copiar Deu muito certo Então ele está querendo Criar uma nova tendência Mas Como a gente sabe Está em alta Nesse momento A pisadinha Então sim É interessante Você aprender a dançar O sertanejo Vaneira Quem sabe dançar O sertanejo Vaneira Sabe dançar forró E sabe dançar pisadinha Quem sabe dançar forró A pisadinha Sabe dançar o sertanejo Vaneira Porque são muito parecidos Que mudam uma coisinha Ou outra E como está no auge Agora Se você for em qualquer ambiente Qualquer barzinho Restaurante Festa de família É Um almoço aí De família Um encontro Com os amigos Vai tocar É impossível Não tocar pisadinha Está muito em alta ainda Então sim É interessante você aprender A dançar Estilo mais pisadinha O sertanejo vaneira No caso Porque são músicas Mais dançadas Mais animadas E o pessoal adora Não tem como falar Que não adora O pessoal adora Porque faz todo sentido A música mais animadora Te deixa mais Daquele jeito Mais daquele Mais daquele pique Para curtir Para tomar uma cerveja Para curtir mais o ambiente Então por isso Que o pessoal Gosta muito E eu acho muito difícil Que a pisadinha Vá cair assim De uma vez Acho que vai demorar Um pouco mais Para cair E o sertanejo vaneira Ele continua Com certeza Principalmente porque Se você gosta De frequentar a balada Claro que nesse momento Os bailes As baladas Estão Não estão funcionando Por conta da pandemia Que a gente está Mas Donos de balada Você sabia que os donos De balada Eles gostam mais Do sertanejo vaneira Do que o sertanejo Mais levado A mais sofrência Pop rock E do forró Também eles gostam Gosta do sertanejo vaneira E forró Essa levada Do que o sertanejo Mais na levada pop rock Do que mais na levada Sofrência Isso porque tem um motivo Quando você coloca Num ambiente Uma música Mais de sertanejo vaneira Mais de forró Por ter aquela levada Mais animada Ela faz com que Inconscientemente Seu comportamento Seja de estar Mais alegre Mais De interatividade De se relacionar Mais Você dá mais fome Isso dá mais sede Isso te deixa Mais animado Então automaticamente Aumenta o consumo De bebidas E de alimentação Dependendo do lugar Dentro do ambiente Se a música Ela tem uma levada Mais triste Mais linear Não é tão Aquele pique Sabe Aquela energia É mais linear Isso faz com que A pessoa Fique um pouco Mais acomodada Um pouco mais Quieta Um pouco mais No canto dela E isso faz com que A pessoa se mexa menos Gaste menos energia E automaticamente Diminui o consumo Tanto que tem Vários lugares aí Que só tocam Essa levada Mais sertanejo vaneira Até tocam Uma ou outra sofrência Mas tipo Tocam três Quatro vaneiras Forró E um Sofrência Ou uma levada pop rock Muito por conta Do comportamento É uma coisa meio doida Mas faz todo sentido Por isso que eu acho Que por mais que ainda O sertanejo É O vaneira E essa pisadinha Esteja meio que Enjoando Ele vai demorar Um pouco mais Pra cair ali No enjoo Meio que no esquecimento Porque são ritmos Muito animados E as pessoas Principalmente Nos dias de hoje Nessa época Que a gente tá É um pouco mais De pandemia Que é um pouco mais Na bad Um pouco mais triste Às vezes a pessoa Procura uma coisa Mais animada Justamente pra dar Aquele tchan Diferente no dia dela Pra ela ficar um pouco mais Com a energia Um pouco diferente Então por isso que eu acredito Que ainda vai É interessante sim Você aprender A dançar O sertanejo Vaneira E o sertanejo Pisadinha E a pisadinha Forró pisadinha Fechou meu povinho O que você achou? Comenta aqui O que você achou Do Desse Desse vídeo aqui Desse sertanejo Que não foi tão na prática Mas é uma notícia Muito importante Que eu acho que faz Todo sentido Pra você que dança É interessante Você até ter uma noção Assim do mercado Como é que funciona Pra quando você estiver No ambiente Tocar aquela música E já sabe Pô isso aqui é tendência Isso aqui não é Esse aqui se dança Desse jeito Esse outro aqui Se dança desse jeito É muito fácil você ver Quando a pessoa Tem essa confiança Porque ela já chega No ambiente Com uma postura Diferenciada Com um jeito De andar diferenciado E você Automaticamente Acaba liderando A sua família Que tá ali no ambiente Acaba liderando Seus amigos Acaba liderando Até o ambiente Com pessoas desconhecidas Simplesmente pelo fato De você entender Um pouco dessa levada Um pouco de como dançar Se você gosta Desse tipo de conteúdo Se você gostou Comenta aqui A sua opinião Comenta a sua opinião aqui Que Ah, eu gostei sim Faz mais vídeos desse assim Falando um pouco Do mercado Um pouco de como funciona Pelos bastidores Como o pessoal Escolhe as músicas Essa coisa Que eu falei pra você Dos donos de balada Você sabia Que eles gostavam mais Do sertanejo vaneiro Do forró Do que do sertanejo Mais elevado a pop rock Sofrência E tal Você sabia dessa curiosidade Comenta aqui Que é muito importante Tá bom Então é isso galera Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado De verdade aí E nós voltamos Na próxima terça-feira Com mais uma Um vídeo aí Da nossa Série Sertanejo Na prática Pra você Poder praticar aí Da sua casa Então Tudo de bom E ótimo mês Ótimo início de mês Pra vocês aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau